Bom dia, sou Luiz da Contei Soluções Imobiliárias Hoje eu venho apresentar para vocês pessoal Esse ótimo imóvel Dá uma olhada aqui, imóvel bacana Bem dividido Bem localizado O bairro aqui é bem tranquilo pessoal O preço aqui também é top Tá bem em conta Então não perca essa oportunidade Aqui temos a parte da cozinha Seguindo aqui no corredor Do lado direito temos o banheiro Banheiro bem acabado Bem completo Com box Show hein O banheiro está em um ótimo estado Aqui ao lado temos a parte da sala As paredes O piso Estão tudo em um bom estado Aqui ao lado temos o quarto pessoal O quarto aqui é bem amplo Bem espaçoso Casa é bem iluminada Bem ventilada Aqui da janela temos vista para a frente do imóvel Uma bem tranquila O imóvel se encontra aqui no Jardim Elvira Em Osasco Bom pessoal e é isso Não se esqueçam de inscrever nosso canal E para mais informações Entre no nosso site E agente uma visita conosco E estaremos aguardando Até mais Tchau 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 Amém.